Suat, bandido Pega, pega Mentiras atrás de mentiras Resultado de um amor falso E o pior que eu não sabia Que eu ia ficar assim, tomar burradas Será que ela sentia Mesmo o amor que eu sentia no passado Só foi uma covardia por essa menina Fui enganado Faz de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atingir Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria fez a te esquecer Mas de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atingir Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria fez a te esquecer Mas de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atingir Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria fez a te esquecer Mas não quero contato, não vou atingir Te esquecer Mentiras atrás de mentiras Resultado de um amor falso E o pior que eu não sabia Que eu ia ficar assim, que eu ia ficar assim Tomar burrado Será que ela sentia Mesmo o amor que eu sentia no passado Só foi uma covardia por essa menina Fui enganado Mas de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atingir Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria fez a te esquecer Mas de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atingir Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria fez a te esquecer Mas de conta que eu não te conheço Mas não quero contato, não vou atingir Você que deixou o nosso amor morrer E a putaria fez a te esquecer